Música Vai embora Vai embora Quantas vezes vou ter que dizer Vai embora Meu coração não quer mais perecer A vida vai Deixando marcas no caminho Não posso apagar Lembranças muitas que o tempo Não pode levar Vibra meu corpo Eu quero gritar Eu Agora vou ser feliz Porque agrado aos outros E a mim nem um pouco Eu prefiro sorrir Estou fazendo as malas Comprei minha passagem Para Curitiba Depois Rio de Janeiro Vou me amar primeiro Daqui pra frente Só aproveitar A vida vai Deixando marcas no caminho Não posso apagar Lembranças muitas que o tempo Não pode levar Vibra meu corpo Eu quero gritar Eu Agora vou ser feliz Porque agrado aos outros E a mim nem um pouco E a mim nem um pouco Eu prefiro sorrir Eu Estou fazendo as malas Comprei minha passagem Para Curitiba Depois Rio de Janeiro Depois Rio de Janeiro Vou me amar primeiro Daqui pra frente Só aproveitar Eu Agora vou ser feliz Porque agrado aos outros E a mim nem um pouco Eu Eu Prefiro sorrir Eu Estou fazendo as malas Comprei minha passagem Para Salvador Encontra meu amor Pra Santa Catarina Amar é minha sina Nessa onda que eu vou Oh 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 Amor